O dia com o demônio na terra E agora eu preciso saber Que humano que eu vou atormentar E eu preciso procurar algum humano aqui nessa cidade E algum lugar por aqui vai ter algum humano E aí eu vou atormentar eles Com meus poderes De demônio Eu não tenho muitos poderes, mas eu já tenho o suficiente Pra prender o humano E ficar atormentando a cabeça dele Ah, finalmente E pelo que eu fiquei sabendo Nessa cidade não há anjos Então eu não vou precisar me preocupar com nada disso Tá ok Esses prédios tem bastantes humanos Só que eles tem uma proteção a mais Deixa eu ver Eu preciso achar um humano fraco Um humano no bar Ele alcoolizado, né Eu posso atormentar ele Ele vai achar que... Troca, troca, troca Tá se escondendo por quê? Ok, ok É porque você tá se escondendo Me explica por que você tá falando aqui no D&L Tu fale, hein Tu tem de que aqui 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 Pra que me veja o demonio no bar Oi Oi Olé Olé Opa Olé é o que? Olé é o que? Opa Sai 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 Oi Oi Tudo bom? Oi Tudo bom com você, tudo bom? Sai Sai! Tá, quebra o vidro aí. Ai, meu Deus, que agonia. Pronto, tô indo aqui com você, tá? Não tá nada, sai. Tô acompanhando aqui, tá bom? Você sabe voar? Sai! Droga, dois anjos. Ele não voa, ele é inútil. Como sempre, o demônio é inútil. Não presta pra nada, só presta passamento aos outros. Droga, filho de nível 2. Não, eles tão voando atrás de mim. Eu preciso correr aqui. Vem aqui. Pega ele, pega ele. Aprisionamento. Priso. Que isso? Olha lá, seu amigo lá, ó. Me tira disso. Dois presos. Ai! Eles tão presos, você sai daqui rápido. Oi. Aprisionamento. Não, sai! Tia! Corre, corre, corre. Peraí, vou pegar ele. Me tira daqui! Calma. Aí, você saiu. Ah, é? Cadê você? São apenas demônios de nível 2. Eles não são tão fortes assim. O meu aprisionamento, falam mesmo, funciona com eles. Oi. Olá. Aprisionamento. Ah, é? Droga. Droga, eu só queria atormentar os humanos. E esses miseráveis, esses anjos atrás de mim. Droga, droga, droga. Tá, agora eu consigo. Vai apitar quem? Apresionamento. Errou. Es droga! Ah! Vem aqui. Aprisionamento. Errou. Es droga! Eles já sabem como eu fudei. Tchau, tchau. Tchau, tchau nada. Volte aqui, seu anjo maldito do caramba. Cadê você? Vem aqui. Vem. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Corre, 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 corre. Teleporte. Oi. Abrisionamento. Ah, deu certo, deu certo. Ah, que droga, que isso? Poder de luz. Espera ele. Corre. Ele correu. De novo. Se esses anjos usarem o poder deles em mim, eu tô ferrado. Eu não sou páreo pra magia de luz. Corre, 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 corre. Entra nesse bico. Aprisionamento. Ei, droga. Chama você. Aprisionamento. Ei, droga. Poder. Ai, ai, ai. Joga poder deles. Meu Deus, tchau. Aprisionamento. Imobilizar. Não tô dando certo. Vem aqui. Vamos conversar. Aprisionamento. Ei, droga. Ai. Até quando você vai continuar usando isso, cara? Aprisionamento. 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 Aprendi. Ai. Aprisionamento. Errou. Droga, deixa eu só. Eu não sou o meu poder. Ah, é de quando? Você vai se esconder, cara. Aprisionamento. Droga. Ei. Vem aqui. Vamos conversar. Eu quero conversar com anjos. Meu assunto não é com vocês. Então você vai morrer. Não, meu poder. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com a luz dele. Aprisionamento. Eu preciso fugir daqui o mais rápido possível. Aprisionamento. O que é isso? Ele tá imune? Ele é muito lento. Ah, vem aqui. Aprisionamento. Foi. Consegui. Vai. Aprisionamento. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Aprisionamento. Se eles usarem o poder de luz, eu tô ferrado. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Deve ter humanos nessa lancha. Eu preciso dominar algum humano pra ficar mais forte. Não. Não. Aparece. Não. Aprisionamento. Ah, ele tá invisível. Eu tô te vendo, idiota. Ah, mas eu não consigo acertar ele. Aprisionamento. Ai. Me pegou, me pegou. Óbio da escuridão. Errou. Deve ter conseguido acertar, pelo menos. Toma. Ai. Aí. Ah, droga. Aprisionamento. Droga. Anjos malditos. Ai, ai. O que é isso que você usou em mim? Eu não consigo usar mais minhas habilidades. Boa. Príncipe. Eu não consigo usar mais minhas habilidades. Circulomágico. Ai, eu tô preso. Muito aluí dele. Muito aluí. Agora você não vai poder sair mais daí, garota. Toma. Toma, minha árvore consegue sair. Ah, é? Ai, me tira daqui. Me tira daqui. Ai. Ai. Agora você ia voltar. Tá me queimando. Tá me queimando. Eu não sou do céu. Eu sou do submundo. Ai, que demônio fraco e inútil. Olha isso. Ah. O que é isso? Ele tá muito burro aqui, ó. Aprisionamento. Ai. Me tira do cirurgião porque é 15, idiota. Eu vou voltar. Eu vou voltar muito mais forte. Eu vou aumentar mais humanos e vou pegar um corpo melhor e vou ficar muito mais forte. Vocês estão ferrados na minha mão. Do ouvido. Vai embora. Sai daqui. Show. Vocês vão se arrepender por ter me deixado livre. Vão se arrepender. Vai embora. Vai embora, cachorrinho. Ai. Agora eu sou o demônio. De level 10. O último level que existe. Eu sou o demônio mais forte que existe. Ai, eu só não consigo ganhar do demônio master, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô entre os dois do ranking supremo. Ok. E agora eu preciso achar mais humanos. Em vez de atormentá-los, eu vou devorá-los. E é assim que eu vou ficar mais forte. Ok. Deve ter algum demônio... Algum humano por aqui em algum lugar. Eu fiquei muito mais forte porque eu dominei uma parte dessa cidade. E eu só não consegui ir pra outra porque tinha anjos. Falando nisso, eu vou pra aquela outra parte da cidade. Lá eu posso tentar dominar humanos e... Tentar ficar mais forte. Talvez. Pode funcionar. Foi aqui. Foi nessa parte da cidade que eu não consegui pegar humanos. Por quê? Porque aqueles anjos idiotas estavam me atrapalhando. Mas não vai ficar desse jeito. Agora eu sou um demônio de nível superior. E é assim que eu trabalho agora. Matando anjos também. Já matei muitos na minha jornada. Eu tô sentindo. Não tem alguém me seguindo. Se for vocês, anjo, apareça. Eu estou vendo vocês. Na verdade, eu tô sentindo. Mas eu não sei onde vocês estão. O que é que você quer, garoto? Você ainda tá aqui. Tá aqui. Vejo que asas de vocês ainda estão pequenas. Vocês são anjos nível 4 ainda? Algum problema com isso? Anjo número... Ah, quero dizer, caído. Eu sou o demônio nível 10. Então eu tô muito mais forte que vocês. O que é isso? Eu não consigo dar os poderes. Vai me parar? Olha só. Com o poder do Void, eu levo você pra dimensão, sobrinha. Você não tá atirando nenhum do meu. Você não pode fugir, garoto. Você não pode fugir. Olha só. Cadê você? Vem cá. Vem cá, bora, é brincar. Desce aqui. Seus poderes eram meus. Ah, defesa suprema. Mas eu sei quebrar isso. Praga da escuridão. Ah, tá com o efeito, né? Da praga. Ah, você não consegue entrar aqui. É, mas eu consigo levar vocês pra lá. Isso aí. Voa, 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 Jinhos. Voa. Consegui escapar. Voa. Tá, e tá. Eita, e tem tornado. Vocês disseram que isso não é um dano suficiente. Mas uma vez caído no buraco, vocês já estão com a maldição. Vocês só têm, o quê? Três minutos de vida. E já, já vocês irão pra mim. Ainda mais que vocês foram expostos à minha praga da escuridão. Mentira. Ah, é? Se eu expor o seu amigo mais uma vez no buraco negro, ele irá morrer. E nada irá salvar ele. Você quer apostar? Se proteja. Droga. Ele caiu. Ele tá se protegendo, olha lá. Você não tá vendo a barreira dele? Morreu. Ele morreu. E o próximo é você. Luiz! Droga. Vocês são anjos fracotes. Você que é fraco. Agora, esse tal de anjo, Luiz, ele está em um lugar... Vai embora daqui. Eu não vou embora. A cidade é minha agora. Agora, seu amigo, Luiz, ele está em um calabouço. Aonde, quando eu voltar pro submundo, ele devora a alma dele. Sai de perto de mim. Você quer mesmo morrer tão rápido assim? Ai. Braca da escuridão. Ai, eu vou embora. Ih, já foi exposto pela praga. Agora eu vou seguir ele. Mais um anjo pra minha coleção seria uma boa, né? Anjo. Ah! E aí? Agora fale suas últimas palavras. Ah! Deus! Me ajuda! Buraco negro! Vai morrer. Não, 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 não! Morreu. É tão magnífico, meu buraco negro. É um poder tão superior. Tão evasalador. Agora que eu sou um demônio supremo... Na verdade, ainda não. Quando eu devorar a alma daqueles anjos, eu vou virar um anjo supremo. Eu vou ser o anjo mais... Anjo? Não. Anjo, não. Demônio. Eu vou ser o demônio mais forte do submundo. E ninguém vai me parar. Nem mesmo. Demônio supremo. Esse prédio será... Levado pra escuridão também. Hihihihi. Hihihihi. Ahahaha. O demônio fez isso dessa vez. O demônio fez isso. O que é isso?